Fala pessoal, beleza? Bom, vamos iniciar mais uma aula aí pro nosso canal, né? Passar um pouquinho aí, conversar um pouco, passar um pouco de conhecimento pra vocês. E na aula de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco sobre as melhores regiões pra gente buscar operações, né? E quero conversar também como buscar essas operações, né? Então, eu tento ser o mais simples possível aqui nos meus vídeos pra tentar ajudar a galera. Esse assunto aqui eu já abordei em outros vídeos, mas acaba que quando eu trago um vídeo específico, fica muito melhor de vocês estudarem, né? Então assim, pessoal, o que a gente precisa começar a observar em um gráfico pra gente abrir operações? Isso é coisa básica, tá? Eu sempre falo isso, você precisa se situar no gráfico, tá? E eu já mostrei pra vocês que muitas vezes se você operar assim, ó Tipo, com uma visão muito curta do que tá acontecendo, você perde um pouco o referencial, né? Eu gosto de usar pontos de suporte e resistência de tempos maiores justamente pra eu poder me localizar no gráfico. Eu uso os pontos dos 5 minutos, né? Mas uso de gráficos maiores justamente pra eu poder me encontrar no gráfico. Então, muitas vezes o que acontece? O problema das pessoas e que as pessoas perdem muito dinheiro, primeiro, elas não se situam aonde ela tá, ela não sabe aonde prestar, se tá numa resistência, se tá num suporte, né? Ou se tá no meio, e pior ainda. Ela quer operar, muitas vezes, no meio de um movimento que já aconteceu, tá? Como assim? Tipo, o mercado, ele já tá numa tendência de baixa e ele já fez essa perna aqui, ó. Ou seja, o ponto da pessoa entrar era aqui, ou era aqui, né? E aí, muitas vezes, a pessoa vê todo esse movimento aqui, e aí o mercado começa a ficar nessa região aqui, e aí ela quer entrar no meio do movimento. E muitas vezes, quando a pessoa entra, o preço volta. Aí a pessoa fala, pô, é só eu entrar na operação que o preço volta contra mim. É incrível. Eu entro no trade e o trade volta. Então, tem regiões que a gente pode, tipo assim, a gente pode dar preferência, né? Predominância, vamos dizer, pra essas regiões, né? E quais regiões são essas? É isso que eu vou abordar nesse vídeo, né? E espero que também possa contribuir aí um pouco com o aprendizado de vocês. Não é só, pessoal, pontos de suporte e resistência que você marque no seu gráfico que servem como locais de trade. Tá? Muitas vezes, as pessoas... Imagina que esse dia aqui não existiu. O cara vem cá e vai fazer as marcações do dia, né? Posterior ao que ele vai operar, e ele vem, marca aqui, ah, suporte, resistência, suporte, não sei o que, e marca. Beleza, o mercado abriu. Ah, bateu no suporte, rompeu o suporte, vai fazer o pullback aqui, eu vou vender. Bateu, vendo, não sei o que. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela fica travada somente nessas marcações aqui. Só nisso aqui, ó. Isso, isso, isso. E tá errado, tá? Porque o dia atual, ele te mostra muitos pontos de parada também. Pontos importantes e que dá pra gente utilizar na nossa leitura, né? O dia, ele vai te mostrar pontos de suporte e resistência que, às vezes, você não tem marcado. E esses pontos aqui são pontos extremamente fortes caso o mercado volte pra cá. Às vezes o mercado pode falhar um topo, né? Às vezes o mercado pode romper e querer fazer um teste nessa região. E, além de você ter essa região, você também precisa de confirmação. Na forma que eu leio o gráfico, eu nunca entro em uma operação somente porque o mercado encostou naquela região. Tipo, ah, o preço encostou aqui, eu vou entrar. Não, eu não faço isso. E a coisa principal que você tem que entender no mercado financeiro é sobre uma tendência de alta, uma tendência de baixa, um mercado consolidado. Porque se você ainda se perde nisso, você não vai conseguir abrir operações. Então, você precisa saber que uma tendência de baixa é sempre que o mercado vem fazendo topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. E uma tendência de alta é o contrário. Topos e fundos mais altos do que os topos e fundos anteriores. Por que você precisa saber isso? Porque aí você vai dar predominância pra certos tipos de operações. Porque, às vezes, o mercado está chegando numa região legal, vamos supor, um suporte importante que você marcou, o mercado está querendo segurar. Porém, aquilo ali é uma região contra a tendência. O preço, por exemplo, está numa tendência de baixa, ele está chegando num suporte muito forte e está querendo deixar alguns padrões ali, alguns parâmetros de entrada e você quer entrar. Porém, às vezes, você está pegando o preço numa região ruim, porque você está querendo comprar com o mercado caindo e, às vezes, é o primeiro teste. Eu já falei, nunca pegue o primeiro teste. Vamos, só um exemplo, tá? Então, a pessoa vem e marca essa região de fundo aqui. Aí, o preço vem se aproximando dessa região e a pessoa quer comprar. E, muitas vezes, no teste. Ah, eu quero comprar. Daria pra fazer uma compra aqui? Se ele confirmasse, se ele mostrasse pra gente fraqueza, até daria, porque já seria praticamente o terceiro teste. O preço testou uma vez, duas vezes, e aqui seria a terceira. Ele vem e até deixa uma absorção ali, mas ele não confirma nada e rompe. Então, se você pega no teste, piorou. Então, além dessas regiões que você tem marcado aqui, de tempos gráficos maiores ou do jeito que você preferir, você tem que se atentar também aos pontos do próprio dia. Porque os pontos do dia, ele vai te mostrando regiões de muito interesse que o preço teve naquele determinado momento. E, muito mais importante que isso também, você tem que estar atento às retrações das pernas. Isso é uma coisa que eu uso demais, demais, demais. Eu não uso o Fibonacci, tá? Eu não pego uma Fibo 61.8. Normalmente, essa Fibo aqui que a galera usa. 38.2, 61.8, 50%, 161.8. Não, eu não uso isso, tá? Eu uso a retração do 50%, que é uma retração natural do preço. É uma retração natural do mercado. Então, muitas vezes você vai ter pontos de suporte e resistência marcados que você vai ver que o mercado não está respeitando aquela região. E você vai ver, às vezes, o mercado marcando um fundo aqui, por exemplo. E aí você não liga para ele, você não marca ele. Muitas vezes o mercado vem romper ele, falha o fundo e dá um trade, às vezes, e você não pegou. Porque você não considerou, você não marcou. Não, eu quero aqui. Eu quero que o preço chegue aqui. Mas o mercado, ele vai ter a sua memória do dia também. Então, se aqui teve uma memória compradora, quando o mercado voltar para cá, ele vai sentir de novo. Sabe o que é o pior que eu vejo que as pessoas fazem? A ansiedade dentro do day trade é a pior arma que você pode usar contra você mesmo. Porque, às vezes, a pessoa tem os seus pontos definidos e o preço está trabalhando nessa região e ela fica meio que sem paciência de esperar o mercado numa boa região, seja num pullback de uma perna ou seja num suporte, numa resistência ali a favor da tendência. E ela quer começar a achar trade aqui no meio. E aí ela quer começar a inventar operações. E é isso que começa a fazer a pessoa tomar um tanto de taca. Então, vamos analisar o dia de sexta-feira para a gente entender um pouco e para vocês verem que o mercado vai respeitando esses pontos. Observe que o mercado fez um movimento de baixa. Ele marcou um suportezinho aqui. Esse suporte é válido para ser marcado? Sim. Ele é válido para quê? Caso o mercado queira falhar o fundo. Caso o mercado queira fazer um pullback nesse fundo. Para várias coisas. E a gente pode ver aqui que o mercado volta, ele rompe. Em vez de ele fazer um pullback, ele rompe esse ponto. Olha aí. Aí, às vezes, na sua cabeça você pensa, não, rompeu aqui já era. Na sua cabeça você está ali pensando, não, ele rompeu aqui esse fundo rompido, agora já era. Ele vai voltar e vai subir. Só que não é só esse fundo rompido que você tem que observar. O que você pode observar também? Retração da última perna. Qual era? Ó, topo fundo. Rompeu a retração da última perna? Ah, beleza. Interessante. Mas e se eu pegar a retração do dia? Vamos ver? Ó, se eu pegar a retração do dia, caramba. Olha onde bateu. Olha onde bateu o mercado. E aí, o que acontece? Se você ficar travado em uma região apenas, olha o erro que você pode cometer. O mercado rompe essa região, você fala, agora ela virou suporte. O mercado vem e começa a deixar aí algumas confirmações que você quer comprar em cima dos 50 do dia. Cara, vai tomar a taca. O que tem que ser a sua conduta? Vamos lá, agora eu vou começar a explicar um pouco. O que tem que ser a sua conduta? Sempre que você vê o mercado rompendo algum nível, tipo, ah, eu tenho um ponto de parada aqui. O mercado rompeu. Tome muito cuidado porque às vezes você pode ter uma retração ali para cima que pode segurar o preço. Tá? Ah, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou saber qual que é a retração? Vou dar uma dica para vocês. Imagine o mercado... Deixa eu chegar aqui para cima. Imagina o mercado que está com essa movimentação aqui, olha. Está em tendência de baixo, beleza? Aí o mercado começa a fazer um pullback. Certo? Você vem aqui e faz isso aqui, olha. Beleza, eu vou marcar aqui. Aí o mercado vem, busca essa retração e rompe. Aí você fala, ah, beleza, rompeu aqui. Então eu vou só esperar o teste aqui para eu fazer a compra. Toma cuidado. O que você deve fazer? Busca a próxima retração. Como que eu vou saber, Arthur, qual que é a próxima retração? Busca o seu próximo topo. Qual que é o próximo topo? Esse aqui, olha. Então beleza, aí você atualiza. Você tira daqui, vem cá e marca. Olha o risco que você estaria correndo. Lembra que aqui por baixo estava passando uns 50% dessa menor? Imagina se você compra aqui muito próximo dos 50%. Aí entra numa outra parte que eu falo. Você tem que ver se você tem alvo. Risco retorno. Que às vezes você consegue sim fazer um tradezinho nessa região para zerar aqui. Mas muitas vezes você não consegue. O seu alvo vai ter que ficar acima. Aí o mercado pode fazer só isso aqui, olha. Bate nos 50, né, dá a perna maior e afunda. Cara, aconteceu exatamente isso sexta-feira. Eu entrei numa operação, estava em aula com aluno. Entrei numa operação, tomei um stopzinho. E aí o que o mercado fez? Foi a operação, eu vou explicar para vocês. Mas ela foi basicamente assim, olha. O mercado, ele buscou um ponto de interesse. Tipo, vamos supor, estou com marcado essa perna. Deixou os gatilhos aqui, eu vendi. Aí o mercado vem, me rompe, me estopa. Aí eu marco aqui, olha, a ultrafibo. Ele bate exatamente no 50, deixa confirmação e volta a cair. Ou seja, me estopou. Entrei errado? Não, não entrei errado. Mas o mercado não respeitou. Eu vou continuar explicando aqui o dia de hoje, dia de sexta, só para vocês entenderem. E depois eu caio lá explicando qual foi o trade que eu tomei o stop no caso, né. Então, observa que o mercado, ele vem, bate aqui na região dos 50%. Eu não vi nenhuma confirmação dentro daquilo que eu utilizo. Eu não vi absorção, não vi impulsão aqui, não fiz nada. Após esse ponto de pullback aqui, eu já falei para vocês, o mercado tem que renovar a mínima. Uma tendência de baixa, ela é formada por topos e fundos descendentes. Então, o que eu poderia esperar? O mercado vindo nessa região de fundo aqui e começando a mostrar absorção. Ele fez isso? Infelizmente, não. Ele veio, rompeu a região. Ok. O que eu espero, então, que aconteça aqui? Nesse ponto aqui, eu não faço nada. E esse é o problema, que as pessoas, elas querem operar aqui. Enquanto esse candle aqui fechou, aí a pessoa olha, nossa, armou um pivô de alta e o mercado vai começar a estourar para cima. Aí a pessoa, o que ela quer fazer? Quer entrar no meio. Enquanto ela deveria ter tentado entrar aqui, mas não deu oportunidade. Aí aqui o cara começa a ficar ansioso. Aí muita gente fala, ah, eu fico sem saber o que fazer. Cara, você não tem que fazer nada, você tem que ficar olhando. Você vai ficar 90% do seu tempo olhando, 5% do seu tempo estudando uma possibilidade de trade e 5% em uma operação. Então, a maior parte do tempo, você vai ficar aqui, olhando, 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 olhando. É como se fosse um, eu costumo falar, é como se fosse um sniper mesmo. Normalmente, o que o sniper faz? Ele fica de longe, olhando a presa passar. E aí, de repente, quando passa, dá o tiro. Um tiro só, mas aí derruba a presa, mata. É assim que a gente tem que operar. O que eu esperava nesse caso aqui? Um reteste aqui para ele fazer isso. O mercado fez esse reteste? Não, ele simplesmente faz isso aqui. Ou seja, o mercado não está decidido sobre o que ele quer fazer. Quando o mercado rompe de novo os 50 para baixo, qual que é a minha conduta nesse momento? Cara, onde que eu tenho que esperar o mercado para eu poder tentar abrir uma operação? Quando o mercado começa a fazer isso aqui, ele se aproxima da máxima do dia, rejeita e começa a afundar de novo, o que a gente pode imaginar? A gente ainda não tem certeza de nada. Pode ser uma consolidação. Se ele não segurou aqui nos 50%, vamos esperar ele voltar para cá de novo, então. Voltou para cá? Agora sim, o mercado pode ser que ele segure. Pode ser que entre ali alguma pressão e aí a gente busca uma falha de fundo. E ele chegou na região, mostrou uma absorçãozinha aqui, porém ele não confirma. Porque se ele tivesse confirmado aqui, daria para a gente cogitar uma compra almejando o quê? A máxima do dia. Arthur, por que não 50%? Porque eu já falei para vocês que em consolidação 50% não é eficiente. Não utilize, não compensa. Estou falando do meu ponto de vista. Se você usa e gosta e dá certo, beleza. Estou falando para mim. Não gosto, para mim não funciona. Aí depois observa o que o mercado fez. Ele tenta segurar aqui, você pode ver que ele volta com o candle comprador, mas realmente o mercado não se sustenta. E olha de novo, outra dica que eu vou dar nesse vídeo aqui para vocês. Não ignorem as pernas pequenas. Muitas vezes vocês ignoram as pernas pequenas. O que é uma perna pequena? Por exemplo, o mercado está fazendo isso aqui. Ele está caindo. Aí ele pega e faz isso aqui. Faz isso. Depois ele vem e faz isso aqui. Beleza. Faz isso aqui. Muitas vezes você ignora isso aqui como um topo. Não, isso não é um topo. Às vezes a pessoa não sabe nem definir o que é topo. Topo é quando você tem máxima, máxima mais alta e máxima mais baixa. Independente se seja só um candle fazendo pullback ou se seja dois, três, quatro. Não importa. Não importa quantos candles sejam. Olha como a gente tem um topo aqui. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Isso é um topinho. Isso é uma nova perna. E aí se você ignora isso, olha o que... Tipo assim, às vezes você pode começar a perder algumas operações. Olha o que o mercado faz. O mercado faz essa perna. Ok. Eu quero esperar uma retração. Então o que eu posso fazer? Mensura. Lembra que eu falei lá de mensurar a última perna? Mensura aqui. Esquece que esse movimento de alta tinha acontecido. Imagina que ele está acontecendo. O mercado vem, deixa a mínima e começa a voltar. Eu marco o quê? O meu 50%. Aí eu tenho 50% dessa perna e eu tenho a mínima. Ponto ideal, ideal para eu tentar achar alguma venda aqui. O mercado até deixou um gatilho aqui, mas não é um gatilho legal. Ele precisaria ter deixado gatilhos com absorção. Gatilhos que me mostrassem pavio superior. Mas olha que interessante. O simples fato do mercado ter feito esse pullback aí, já me dá a seguinte hipótese na minha cabeça. Ok. Ele fez o pullbackzinho dessa perna menor. Então o que ele tem que fazer para continuar essa tendência de baixa dele? Renovar a mínima. Lembra que eu falei? Não importa se a perna é pequena ou se a perna é grande. É uma perna pequenininha. Fez o pullbackzinho aqui nela. Meu amigo, tem que renovar a mínima. Não tem essa. Então o mercado fez o pullback. O que ele tem que fazer? Romper fundo. Renovar a mínima. Isso aqui, até então, apaga tudo aqui. Isso aqui, até então, era simplesmente a mínima do dia. O mercado segurou no 50. O que ele tem que fazer? Isso. Derreter. Aí o mercado chega lá. Olha o que começa a aparecer. Absorção. Absorção e impulsão. Meu amigo, compra. Ah, com o gráfico parado. É muito simples, Arthur. Você mostrar isso. Cara, é objetivo. Não tem como correr nem para a direita, nem para a esquerda. Você não tem um fundo formado. Você não vinha de uma tendência de baixa. O mercado não estava trabalhando abaixo dos 50. O mercado não estava forte para baixo. Ó, fundo. Fundo mais baixo. Fundo mais baixo. Fundo mais baixo. Ele não estava fazendo fundos cada vez mais baixos. O que ele tem que fazer após um pullback? Eu falo isso em toda aula para vocês, cara. Toda aula. Romper. Bateu ali. Começou a segurar. O que você tem que imaginar? Que o mercado vai fazer o quê? Uma tentativa. Se ele não rompe fundo, ele vai tentar romper o topo. Isso ele vai tentar. Por isso que as falhas, elas devem acontecer no fundo. Lembra porque eu falei que não deu falha de fundo aqui? Porque o preço não chegou aqui, ó. Se ele tivesse chegado aqui, seria a mesma coisa. Só que o problema é que muitas vezes vocês não analisam as pernas pequenas. Isso aqui é uma nova perna. E isso é uma nova perna. Assim como isso aqui é uma perna. Isso aqui é uma perna. Isso é uma perna. Isso é uma perna. Isso aqui também é uma perna. E aí o mercado vem, bate, deixa as confirmações. Eu só não sei se deu uma vez o risco. Vamos ver se deu. Stop de 320. Vamos pôr 330. No próximo quinto ele já deu 1 para 1. Então, tradezinho de falha de fundo. Mercado faz fundo, vem tentar renovar a mínima. Consegue, não consegue. Falha e volta tudo. Prosseguindo. Eu não quero estender muito. Eu vou adiantar um pouquinho. Mas vamos lá passar o que aconteceu com o dia. Falhou fundo. Aí o mercado vem, faz essa movimentação de baixa. Nova perna. O que eu faço? Beleza, cara. Vamos esperar então um pullback. Deixa eu apagar um pouco de linha. Porque senão fica zoado. Eu vou apagar tudo, mas a gente continua da onde eu falei. Senão vocês nem entendem, né? Bom, vamos lá. Então o mercado faz essa nova perna de baixa. O que eu faço? Começou a fazer o pullback? Opa. Vamos marcar então. Nossa, olha onde o preço bateu. Meu amigo. Ok. Bateu no 50. Última aula que eu falei. Não basta o mercado estar fazendo os pullbacks. Está fazendo as falhas. Ele tem que deixar os padrões. Deixou alguma coisa aqui para mim? Não deixou. Bateu no 50. Expeliu. Vou fazer alguma coisa? Não vou. Quase que ele falhou o fundo aqui. Observa que ele veio romper mínima. Começou a segurar. Absorção. Só que não confirmou para eu fazer uma compra. Faço nada. O que o mercado faz? Nova perna de baixa. O que eu faço? Vamos lá. Vamos acompanhar esse preço aí. Fez pullback? Nada. Me churuca. Fez uma nova perna de baixa. Aí o que eu faço? Vamos lá. Caramba. Rompeu 50%. Vai subir esse negócio agora. Aí você esquece. Onde está seu último topo? Está vendo que isso aqui é um topinho? Máxima. Máxima mais alta. Máxima mais baixa. Caramba, Arthur. Agora cravou, hein? Agora cravou em cima. Deixou um gatilho aqui. Esse gatilho. Legal também? Legal. Só que eu não faria esse trade. Tá? Não faria porque esse candle aqui se aproximou muito da mínima do dia. Tá? Eu faria ele se ele tivesse ficado mais colado aqui nos 50. Olha como o simples fato de eu renovar a perna, o mercado simplesmente cravou os 50%. Que foi o que aconteceu que eu vou mostrar para vocês. Eu tomei um stop ali. Logo em sequência o mercado buscou um outro 50%. E acabou dando o trade e foi para o alvo. Então não faria porque eu venderia muito em cima desse fundo. Quem me garante que o mercado não faria isso? Quem me garante que ele não bateria aqui e voltaria tudo? Então não faria nada. Não faria nada. Mas deu o trade, né? Deixou o gatilhinho. Ok. O que o mercado faz? Ele rompe fundo. Volta a testar. Ele deixa gatilho aqui e não entraria também. Tá? Por quê? Ficou longe os gatilhos. Olha onde está meu fundo. Eu sou bem seletivo, tá? Não entraria também. Olha como ele ficou longe. Afastado. Perigoso. Não gosto. Tá? Aí o que o mercado faz? O mercado vem, faz esse movimento de baixo e faz o pullback. O que você faz? Ó. Concorda? Marca aqui. Topo, fundo, pullback. O mercado chega nos 50%? Infelizmente não. O mercado não chega. Tá vendo aqui, ó? Que ele vem, começa a trabalhar próximo e afunda de novo. Poderia ter falhado o fundo aqui? Poderia. Deixou a confirmação? Não. E olha onde que foi o trade que eu tomei o stop. Porque o mercado volta para os 50%. De novo. Um gatilho. Show de bola. Perfeito. Impulsão nervosa. Esse candle ficou legal? Não ficou. Não faço nada. Esse candle fecha acima. Ruim. Esse aqui volta para baixo. Esse aqui vem, fica bonito para caramba. Mostrando a absorção. Decidi entrar. Ok. Isso eu estava em aula, tá? Vendi. Stop aqui. Uau. Só me ativou. Estopou. 300 pontos. Eu tomei aqui. Foi questão de me ativar no próximo candle. Já voltou tudo. Caramba. Beleza. Aí olha a cabeça da pessoa. Vamos esperar então o pullback aqui em cima. Para a gente pegar uma compra. Só que aí, se você faz o que eu avisei para vocês. Pega uma perna maior. Ou seja, vamos pegar os topos anteriores. Então, qual que é o topo anterior que você tem? Esse aqui, ó. Esse aqui, não compensa marcar ele. Por quê? Porque ele está muito próximo. Tá? Posso marcar nesse aqui, ó. Esse topinho aqui? Posso. Ó. Se eu marco nesse topo aqui. Eu poderia ter uma condição de compra aí. Poderia. Depois eu fazer uma outra coisa. Que outra coisa que você tem que fazer? Qual que é o seu próximo topo? Por que que eu estou falando isso? Você tem uma possibilidade aqui. Você tem essa perna aqui. O mercado rompeu os 50% dela. Ele está testando em cima. Como que você sabe que você pode entrar nessa compra? Olha o próximo topo aonde ele está. Por quê? Você vai pegar a retração dessa perna. E vai ver se você tem espaço. Para levar o alvo até o 50% da próxima perna. Se você tiver espaço. Ok. Trade. Ok. Se você não tiver espaço. Não faça o trade. Se a gente faz isso que eu estou falando para vocês. Então, qual que seria o topo anterior? Ó. Além desse aqui. Atrás desse. Seria esse aqui. Concorda? Então, vamos lá. Pá, 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 pá. E tô. Olha aonde o preço chega. Eu poderia fazer alguma compra aqui? Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Porque o 50% estava exatamente por cima. E olha o que ele começa a deixar. Olha os gatilhos. Olha as confirmações. Absorção. Impulsão. Vendinha. Aqui. Stop acima da máxima. Eu não fiz. Porque assim que eu finalizei a aula. A gente tomou esse stop aqui. Foi bem finalzinho da aula. E aí eu finalizei. Depois não olhei mais gráfico. Mas aí depois eu fui falar com esse aluno. Ele falou que continuou olhando e pegou esse trade aqui. Porque ele já estava atento. Já sabe a minha leitura. Sabe o que eu faço. Ele fez a mesma coisa. E conseguiu visualizar. E pegou esse tradezinho aqui. E olha para vocês ver que interessante. Como o mercado é uma coisa interessante. Depois o mercado faz esse movimento aqui. E o preço começa a subir de novo. Pô Arthur. Rompeu esse 50% ali. Que você tinha marcado. Posso fazer a compra? Lembra que eu falei? Busca um alvo. Um próximo topo. Um topo anterior. Para ver se você tem espaço até ele. Vamos ver então. Qual que seria o próximo? Esse aqui. Olha lá pessoal. Eu não preciso falar muita coisa. Olha onde o mercado bateu. Olha a absorção. Olha a impulsão. Teria mais alguma dúvida aqui? Venda. Stop. Está vendo que não tem como a gente manipular as coisas? Não tem como eu estar falando aqui manipulando. Falando tipo assim. Ah. O cara está falando porque é gráfico parado. Não cara. Eu não preciso. E eu faço isso todos os dias ao vivo lá na sala. Eu mostro essa leitura ao vivo funcionando. O que eu tento aqui para vocês é passar um pouco do meu conhecimento aí. E as pessoas que gostam, que se interessam pela maneira que eu trabalho, elas vêm e fazem a mentoria e afiam a leitura. Então mercado é isso. Bateu, deixou os padrões e derreteu. Comecem a fazer isso, cara. Comecem a observar essas regiões. Não sejam leigos demais. Não tenham ansiedade. Esperem a operação. Hoje eu tenho um prazer muito grande em falar que eu tenho uma porcentagem de pessoas que chegam até mim para fazer mentoria e saem de mim com um resultado bem diferente do que chegou, muito grande. Eu não tenho medo hoje de falar isso porque eu tenho muito, muito aluno com resultado. Pessoas no final do mês me mandando que fechou positivo, que nunca tinham conseguido fazer isso. Por quê? É porque a gente tem algo mirabolante? Não, é porque a nossa leitura é simples, a nossa leitura é objetiva e as pessoas aprendem que o mercado, você tem que estudar muito bem a operação antes de entrar e saber todas as possíveis direções que o trade pode correr antes de entrar. A maioria das pessoas, elas só olham a entrada. Elas não mensuram o stop, alvo, não sabem onde o preço pode parar, não sabem nada. E aí, cara, vai dar ruim. Então, se você quer aprender a operar de uma maneira eficiente, se você quer ter alguém ali do seu lado te acompanhando ao vivo, cara, é só fazer a mentoria. Eu tenho essa mentoria que é individual comigo, aí sim você vai afiar o seu operacional, aí sim você vai mudar de verdade a maneira que você opera. Se você quiser, tem o link aí da descrição também, é só me chamar pelo link. E eu vou encerrando por aqui, se você gostou dessa aulinha gratuita, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, segue a gente lá na página do Instagram também. E o que eu puder ajudar aí, deixa nos comentários aí, que eu ajudo, eu respondo e tudo mais. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Tchau.